Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu gostaria de trazer aqui, por essa mensagem, palavras de companheirismo, mostrando que você não está sozinho nas suas batalhas e nas suas lutas, principalmente nesse processo em que você está vivendo dentro da sua casa. A depressão entrou aí, não foi? Eu sei que tudo está sendo muito difícil para você, porém saiba que as minhas orações estão entrando em sua casa também. Eu estou emprestando o meu ombro para você e gostaria de ser útil mesmo à distância. E fique sabendo, com as suas orações, com as minhas orações, unidos na mesma fé, na mesma comunhão, o Espírito Santo invadirá a sua casa. E eu tenho uma fé muito grande, que muito em breve tempo, essa depressão vai desaparecer, essa tristeza vai ceder lugar para a alegria, essa noite fria e escura, vai ceder lugar a um novo e iluminado dia, cheio do calor de Deus, para te aconchegar em seus braços e para te dizer que você é uma grande vencedora, é um grande vencedor. Todos aí na sua casa são servos de Deus, são pessoas que merecem o favor de nosso Criador e a salvação por intermédio de Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu no duro madeiro da cruz por todos nós. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas eu te peço, não desfaleça na fé, persevere em oração e saiba que debaixo desse sol há um tempo determinado para todas as coisas, para tudo há um propósito de Deus e eu tenho uma certeza muito grande, você e sua casa sairão mais fortes depois de ter enfrentado essa guerra, essa grande batalha que parece que hoje não está tendo fim, mas eu tenho certeza, não por você, não por mim, mas por Deus. Os dias já estão contados. Talvez você esteja passando por essa luta, achando que é uma história triste que está sendo escrita na sua vida, mas é um testemunho que está sendo formulado. Essa história está sendo composta por Deus. Em alguns capítulos parece que você não vai vencer, parece que você não chegará ao fim, ao destino almejado por seu coração, mas você chegará. Atrás de uma luta virá uma vitória, atrás de uma tristeza virá uma alegria, atrás de uma perseguição você vai ver os anjos de Deus trabalhando em seu favor. O inimigo da sua alma te persegue, porque ele vê que através dessa depressão, logicamente que a vida não está normal aí dentro da sua casa, mas saiba que o Senhor está te protegendo, está cuidando de você, está olhando por você e o inimigo não vai tirar proveito dessa situação. Talvez hoje, com os olhos dele, ele contemple um ambiente não muito bom, mas um dia ele vai contemplar a sua vitória e vai saber que o derrotado é ele e não é você. Minha irmã, meu irmão, estou em oração por você. Talvez você diga, mas você não me conhece, ou talvez eu até conheça. Sabe-se lá que alguém que esteja ouvindo essa mensagem não seja uma pessoa que eu conheça, mas a maioria realmente fisicamente não conheço. Mas espiritualmente a gente está caminhando junto todo dia. Eu já falei em outras mensagens, estamos atravessando o mesmo deserto, fomos alistados para a mesma guerra, estamos marchando pelo mesmo exército, estamos no mesmo batalhão, buscando a cião celestial, enfrentamos os mesmos adversários, enfrentamos o mesmo sol ardente, as mesmas tempestades. Por onde você passa, eu passo também. Hoje, na verdade, você está precisando mais do que eu, de um favor de Deus. Amanhã isso muda, eu estarei precisando e você vai orar por mim. Então hoje, mesmo que de longe, numa distância que eu não sei de quantos quilômetros, quantas horas, não importa, a gente está orando junto. E eu tenho certeza que a minha oração está se somando à sua. É um vapor que está subindo ao céu e uma virtude vai descer de lá em forma de uma chuva de bênçãos para a sua vida. Ah, que vontade de falar o seu nome, se Deus me permitisse, se Deus me mostrasse, mas não importa, Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu coração, o estado em que você vive, a cidade em que você vive, a situação em que você está, o país que você mora, que você reside. Eu não te conheço bem, mas Ele te conhece em todos os detalhes, em todas as instâncias de sua vida, o Senhor sempre esteve com você. E nas minhas orações, eu sempre apresento todo o povo de Deus na face da terra e mesmo aquelas pessoas que ainda não servem, porque Deus é misericórdia, o seu amor alcança todas as pessoas, profetiza para a sua casa ou repassa essa profecia para a sua casa que eu estou te dizendo. A depressão vai embora, a alegria de viver voltará. Esses pensamentos negativos provocados por essa enfermidade espiritual vão desaparecer da sua vida, viram outros pensamentos, pensamentos de vitória, pensamentos de fé, pensamentos de crença, onde ali você vai abrir uma porta através da sua fé, da sua crença, da sua confiança para que Deus trabalhe e o seu inimigo pegue as malas e vá embora da sua vida para sempre. Eu sei que de alguma outra forma Ele te perseguirá, mas nessa situação Ele não mais te molestará, porque o Senhor está profetizando a sua vitória. Minha irmã, meu irmão, acredite na sua vitória. Minha irmã, acredite que Deus está na sua vida. Parece que o seu fardo está pesado, mas se você ainda está de pé, é porque Cristo Jesus está te ajudando a carregar. Você que está cansado, oprimido, que está aflito, venha buscar descanso em Cristo Jesus. Você encontrará tranquilidade e descanso para a sua alma. Venha aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Ele vai te aliviar a carga, vai te amenizar o sofrimento, porque o fardo dEle é leve. Seu jugo é suave. Ele te ama. Ele sempre se colocou como está se colocando agora à sua disposição. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, disse Ele ao meu Pai, será concedido a vocês. Mas, oh minha irmã, oh meu irmão, vamos pedir para essa depressão ir embora, para essa tristeza de alma te deixar. Hoje você está, aparentemente, diante dos seus olhos, atravessando caminhos espinhosos. Está todo arranhado, toda arranhada pela prova, mas vai chegar um dia que você vai cruzar o último metro dessa paisagem espinhosa e vai dar os primeiros passos dentro de um jardim de flores, colorido, perfumado. Depois outros tantos passos serão dados e você vai glorificar a Deus pela vitória recebida, pela dádiva alcançada. Não desista dos seus sonhos, mesmo nesse estado continue lutando. A sua persistência vai te levar a um alto monte. Ali você vai fincar a sua bandeira e vai fazer o seu cântico de vitória. Fala para a sua esposa que tudo vai ficar bem. Fala para o seu esposo que tudo vai ficar bem. Que Deus está com vocês. Que logo, logo, no lugar dessa tempestade, uma bonança chegará. E vocês, tranquilamente, vão ancorar o barco de vocês no porto da salvação, onde Deus prometeu que vocês juntos chegariam. Que Deus te abençoe. Música 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 Música